Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Isadora. Estamos aqui para mais uma live da 4 rodas. Um carro que não mudou tanto, mas o que mudou, achei bem interessante. Novo Volkswagen Passat. Vamos dar uma olhada nele? É isso aí. Ele é a linha 2018. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês o que mudou nesse facelift. E o que não mudou também. Vou virar a câmera aqui. O pessoal que está chegando, a gente está em mais uma live da 4 rodas com o novo Volkswagen Passat. Estou aqui, eu sou o Rodrigo Ribeiro, estou aqui com a Isadora. Isadora, você que esteve presente no evento, me explica uma coisa. O que mudou nesse Passat? Porque olha, visualmente eu não estou encontrando nenhuma mudança, hein? É isso aí. Ele não teve nenhuma mudança estética, nem interna, nem externa. Internamente, a única mudança foi a adoção da nova geração do Discover Pro, que é o novo sistema multimídia, que agora oferece um inovador controle por gesto, que também já é adotado no Golf gringo. Esse sistema multimídia, que é a grande novidade, a gente vai falar um pouco dele. Mas antes, vamos falar um pouco de números, né? Esse Passat, como a gente colocou aí na descrição da live, ele está mais barato, até um pouco mais de R$ 13 mil mais barato. Mas não é exatamente um Volkswagen acessível, né? Esse carro é vendido em versão única no Brasil, a Highline, por R$ 164.620. Ele tem apenas dois opcionais, que é a cor, que pode ser metálica ou perolizada, ou o teto solar. Claro, o teto solar custa aí pouco mais de R$ 5 mil, né, Isadora? Isso, R$ 5.370, exatamente. E ele ficou exatamente R$ 13.510 mais barato do que a versão 2017. Pois é. Lembrando que esse carro não teve mudança no conjunto mecânico. O conjunto mecânico é o mesmo. E o pessoal que gosta de carro, acompanha, vai reconhecer. É o 2.0 turbo, de 220 cavalos, que é usado no Golf GTI. Ele mantém os 220 cavalos no Brasil, são 35,7 kgfm de torque. E esse carro anda bem, viu, gente? Nos testes de quatro rodas, ele cumpriu 0 a 100 km por hora em 7,1 segundos. E a velocidade máxima é de 246 km por hora. Exatamente. Os dados de fábrica, eles dizem que cumprem de 0 a 100 em 6,8 segundos. Pois é. Isadora, tem muita gente comentando aqui que prefere BMW, Mercedes. Eu acho que é a grande questão do Passat, né? Ele briga com um panteão que você já tem aí outros modelos com um pouco mais de grife, né? É isso aí. Essa é a grande questão dele. Bom, vamos mostrar um pouquinho a grande novidade dele, que é esse sistema multimídia de controle por gesto? Vamos lá, vamos lá. A Isadora vai entrar ali pelo outro lado para mostrar para a gente. Eu vou abrir aqui o motorista. Lembrando que esse Passat é uma versão Highline, topo de linha, agora é a única no Brasil. O painel, ele manteve o mesmo layout de quando chegou essa geração no Brasil. A grande novidade não, né? Quando esse carro foi lançado, esse painel digital era opcional, agora é de série. É o mesmo painel do Audi. Mas o que muda mesmo é essa central multimídia. Me fala um pouco dessa central, Isadora. Então, a central multimídia, o que ela perdeu em relação à versão 2017, né? A gente tinha aqueles botões físicos aqui e agora a gente não tem mais, né? O sistema é controlado todo por touch. Aumentou também um pouquinho a tela, ela foi de 8 polegadas para 9,2 polegadas. Bom, então vocês veem que parece bem um tablet, né? Se assemelha muito a um tablet. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como que funciona esse controle por gestos, né? Então, aqui a gente tem as imagens, as músicas. Aqui tem mídias também, né? Tem mídias, né? Então, bom, eu vou mostrar um pouquinho, vou aumentar um pouquinho aqui o som para vocês. Para vocês verem como que é esse controle, tá? Bom, então se eu quiser mudar de música, eu faço esse movimento aqui e ele muda, tá? Mesma coisa acontece se eu fizer um movimento contrário, tá? Então, basicamente, essa é a grande novidade desse sistema. Eu aconselho que aqueles que falam muito com as mãos, talvez, quem sabe, consigam desligar esse sistema, porque eu, eu que tenho essa característica, quando eu estava dirigindo, várias e várias vezes, mudei sem querer a música por estar falando, gesticulando, né? Não sei se isso acontece com você, Rodrigo. Pois é, não, comigo aconteceu também em determinado momento da condução, foi inclusive o meu passageiro que mudou inadvertidamente a música sem querer. Lembrando que, assim, essa central multimídia, ela vai equipar o novo Golf, né? Quando ele vai para o Brasil, ela já equipe o Golf reestilizado na Europa, mas esse não é o primeiro carro com controle de gestos. No Brasil, a gente já tem o BMW Série 7 com esse equipamento. O BMW Série 5, na Europa, ele tem o controle por gestos, no Brasil não, mas no BMW é mais prático, você consegue, inclusive, mudar o volume e outras funções. Você chegou a me falar um pouquinho de como que é a mudança de volume do BMW? Exatamente, não é nesse carro, mas no BMW você faz isso para mudar ou diminuir o volume. E esse carro não tem isso. E como a Isadora comentou, você tem poucas funções para trocar, por exemplo, a música e você consegue fazer isso pelo volante também, né? Então é um comando redundante. Então eu queria mostrar aqui também um pouquinho que toda vez que a gente tiver esse ícone aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Essa mãozinha. Essa mãozinha é que você tem essa possibilidade de mudar por gestos, né? Então aqui são as informações de viagem, que você também pode mudar e tudo mais. Pois é, deixa eu afastar um pouco para mostrar um pouco mais o painel desse carro. Inclusive, eu estou conseguindo fazer uma live bem legal hoje, porque a gente está usando o novo Galaxy Note 8 da Samsung, com uma câmera dupla de 12 megapixels cada uma das câmeras. Então a gente consegue mostrar todos os detalhes para vocês, graças a esse novo lançamento da Samsung. Como eu comentei, né, é um painel digital, é customizável. Ele, ao contrário dos Audis, que pode mostrar todo o mapa, nos Volkswagen ele amplia o mapa, mas ele não mostra o mapa inteiro. Eu estou colocando a função aqui para vocês. Você vê que ele diminui um pouco o velocímetro contra giros, mas ele não mostra o mapa inteiro, como nos Audis e no Polo. O Polo, inclusive, ele consegue mostrar o mapa em toda a tela. Mas, ainda assim, é uma tela de TFT de mais de 12 polegadas. É muito interessante esse sistema. Agora, uma coisa que a Volkswagen não deu muito destaque, né, Isadora? É o que ele ganhou, mas eles não destacaram o que ele perdeu, né? Pois é, ele perdeu dois equipamentos importantes. Desde o ano passado, ele ficou em versão única, né? Ele é vendido em versão única, que é a Highline. E ele contava com um pacote de opcionais com vários equipamentos de segurança, né? E ele perdeu alguns deles, né, Rodrigo? Ele perdeu o Parque Assist. O Parque Assist, que estacionava sozinho, né? Ele não tem mais possibilidade de comprar com esse opcional, que é o Parque Assist. O que mais que ele perdeu, Rodrigo? Ele perdeu também o Lane Keeping, né? Que é o sistema de manutenção de faixa, né? Então, ele conseguia se manter dentro da faixa quando ele era equipado com a CC. Ele perdeu isso também. E o sistema de som da Ináilge, né? É curioso. A novidade desse carro é o multimídia, mas o sistema de som premium, ele não é o mais ofertado no Brasil. O Sidney Oliveira, que está perguntando o 0 a 100 em quanto tempo? O Sidney, nos testes de quatro rodas, 0 a 100 em 7.1 segundos. É muito rápido esse carro. São 220 cavalos. A gente já vai mostrar o motor dele com detalhe para vocês. Marcelo Souza falando que perdeu o Parque Assist. Pois é, Marcelo. Perdeu o Parque Assist, o Lane Keeping e o sistema de som da Ináilge. Vou mostrar um pouco, apesar de não ser novidade, vou mostrar um pouco o espaço no banco de trás. Que é um CD executivo, né? Então, é um carro que briga com classe C, com Audi e com BMW, série 3. Vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia do espaço. É, vocês veem que tem um bom espaço para as pernas, né, Isadora? Um bom espaço, um ótimo espaço. São 4,76 de comprimento, 2,79 de entre-eixo, é um belo espaço. Tem ar-condicionado aqui de três zonas, né? Com um difusor aqui para quem senta atrás. Ah, eu queria mostrar uma coisa, Rodrigo. Então, a gente, normalmente, nessa categoria, a gente tem essa possibilidade de ter USB, né, para os passageiros do banco traseiro. Aqui não, a gente só tem a tomada dos Evolts, então, o passageiro sempre vai ter que andar com aquele adaptador para poder carregar o celular aqui atrás. Pois é, e você sabe, Isadora, que em algumas versões da Europa, além dessa conexão dos Evolts, o Passat, ele oferta também uma tomada. Uma tomada convencional, que você consegue carregar qualquer equipamento aí de baixa tensão. Então, você pode ligar o celular diretamente na tomada, até um videogame ou um computador. O pessoal perguntando aqui, o Jacel Ribeiro perguntou do valor. Jacel, são 164.620 reais, com apenas dois opcionais, que é a cor metálica operolizada e esse teto solar aí de cerca de 5 mil reais. Uma Lopes perguntando se é a versão única. É sim, viu, uma Lopes. Sim, desde o ano passado. Desde o ano passado, Isadora aqui está comentando. Ele é ofertado apenas no Highline. Vou mostrar um pouco aqui fora. Esse carro, ele tem chave presencial, né, eu já vou mostrar a chave para vocês. E essa chave presencial permite um recurso bem interessante. Estou pegando aqui a chave para vocês verem, né, é aquela chave que você consegue manter no bolso o tempo inteiro. E qual a grande vantagem dessa chave? É, se eu colocar o carro está ligado, eu vou ligar para funcionar, senão não vai funcionar. Ele tem botão de start-stop aqui. É, com a chave no bolso, eu consigo abrir o porta-malas sem por as mãos. Então, eu tenho que ficar perto do carro para mostrar para vocês. Eu faço um movimento com o pé, como se eu quisesse chutar o carro. E ele abre. Assim, pode parecer estranho isso, né, por qual a utilidade disso. A Volkswagen dá um exemplo bem prático, quando você está com as mãos cheias de malas. Então, você está com um monte de sacola de compras, você chega perto do carro, dá um chute, por favor, sem quebrar o para-choque. Brincadeira, é só fazer... Vamos fazer mais uma vez. Vamos fazer. É só para abrir, não é para fechar. Aí, ele tem uma abertura elétrica aqui. Isso aí. Ó, a Isadora vai me filmar, aí vai dar para ver mais claramente. Eu sigo perto do carro, a chave está no meu bolso. Então, você coloca, leva o outro jeito, mas você passa o pé, ele abre o porta-malas. Bem prático, né, Isadora? Muito prático. Bom, estão perguntando aqui quantos litros o porta-mala. A gente tem essa informação? Essa informação a gente não tem aqui. E de pronto, a gente vai pegar para vocês, para responder o Eduardo Nalin. Perguntando versão de motor, Eduardo, ele é vendido apenas com motor 2.0 turbo. A gente já... vamos abrir o motor para mostrar para vocês. Esse motor é da família EA888, é o mesmo do Golf GTI. E o mesmo, por exemplo, de carros até mais nervosos, como o TTS. No Passat, são 220 cavalos. É bastante potência, né, Isadora? É muita potência. Ó, o Floylan está perguntando um pouquinho se tem xenon, como que é o farol, né? O farol é full LED. Farol é full LED, boa pergunta, viu? Vou mostrar o farol para vocês. É um farol full LED. Nessa versão agora, nessa atualização, ele passou a ter luz dinâmica de série. Essa luz dinâmica era opcional. Esse sistema é muito interessante, viu, gente? O que ele faz? Ele consegue projetar uma sombra no carro da frente. Então, por exemplo, pensa que você está usando um abajur e você coloca uma mão na frente. Então, você vai projetar uma sombra. Então, como se fossem pequenos anteparos, ou, de certa forma, micro mãozinhas. Elas ficam na frente do farol para formar uma sombra. Então, você consegue iluminar a estrada à frente sem ofuscar o carro que está na frente. O carro que está na frente vai ficar dentro dessa sombra. Mostrando o motor aí, o pessoal perguntou, né? Lembrando que ele é equipado com DRL também, né? DRL, de acordo com a legislação brasileira já. De acordo com a legislação, você não vai precisar se preocupar com multa na estrada. Pois é. O César Vieira perguntando se tem partida de distância na chave. César, não tem. Esse sistema de partida de distância na chave é muito mais comum em modelos norte-americanos. Para que serve esse sistema? Quando está muito quente ou muito frio, você consegue ligar o carro antes para o carro ir esquentando ou esfriando antes de você entrar. Mas esse Passat não tem esse sistema. Isso aí. Estamos mostrando o motor aí para vocês agora. O Tiago Franklin comentando aí que ele perdeu equipamentos. É verdade, né, Tiago? Nem sempre a gente consegue comemorar, né? Quando o carro está mais barato, tem sempre alguma coisa nas entrelinhas, né? Mas o Malopes perguntando se o pouco tempo Passat será híbrido para brigar com o Fusion. Olha, Ma, é possível. O Passat, ele conta com a versão GTE na Europa. Mas, num primeiro momento, eu não creio. A Volkswagen, ela já confirmou que vai vender o Golf GTE e o Golf E-Power no Brasil. Que são os Golf híbridos e elétricos, respectivamente. Como ela vai focar no Golf, eu não acredito que ela vá vender o Passat híbrido no Brasil. Estão perguntando aqui se tem a possibilidade do interior claro. Então, tem sim, essa possibilidade. Inclusive, é a versão mais vendida. Ela está tendo uma aceitação muito bacana. Pois é. Aqui tem as lanternas de LED. Uma coisa interessante que a gente não vai conseguir mostrar, as lanternas, elas têm a luz de posição, né? Que aquela luz fica sempre acesa e a luz de freio. Só que a luz de freio e posição, quando o carro freia, ela muda para chamar a atenção. São acionados outros LEDs. A Volkswagen argumenta que isso é feito para chamar a atenção em caso de frenagem. Lembrando que esse carro também tem o SS, que tem até no up, que ele liga o pisca quando você freia. É uma curiosidade que a gente não vai conseguir mostrar aqui externamente, mas o logotipo ele esconde a câmera de ré. Quando você engatar ré, o logotipo levanta e a câmera de ré sai. Ele tem câmera de ré só atrás, ele não tem aquele sistema de câmera 360. Rodrigo, o Iago está perguntando, né? Ou se o câmbio continua sendo DSG. Boa pergunta, viu, Iago? Continua assim, para a alegria de quem gosta de dirigir, sabe que esse câmbio é muito rápido. É um câmbio DSG automatizado, dupla embreagem, seis marchas, que permite, inclusive, essa aceleração em 7.1 segundos. O César Vieira, falando do Volkswagen CC, se não seria um concorrente. César Vieira, o Volkswagen CC, ele era derivado do Passat, inclusive, né? Originalmente ele se chamava Passat CC. Ele não é mais fabricado, ele deu lugar ao Volkswagen Arteon. O Arteon, ele não está confirmado para o Brasil. Eu, particularmente, não creio que ele virá. Porque é um carro que a gente está falando aí, num carro de 200 mil reais. É um carro bem mais simples, bem mais caro, né? Minto. Então, ele concorreria aí já com modelos de topo de gama, do Classe C, num segmento que a Volkswagen não conseguiria participar. Rodrigo, o Ricardo está pedindo para a gente mostrar um pouquinho do Teto Solar. Vamos mostrar para ele? Vamos lá, vamos lá. Eu já deixei basculado aqui para mostrar para o pessoal. É um Teto Solar. É semi-panorâmico, né, Izzy? Ele não vai até o banco traseiro. Ele vai até a coluna B, aproximadamente. Mas ele tem um bom tamanho. Deixa eu abrir para o pessoal. Acionar a bateria aqui. Lembrando que aqui também tem os modos de condução, né? Então, ele tem os modos de condução de performance, conforto. Abrindo aqui o porta-malas. O Teto Solar, desculpe, gente. Ele está falando, inclusive, do barulho, viu, Rodrigo? Se eles resolveram o problema do barulho. Eu não tinha conhecimento dessa queixa. Olha, eu também não tinha conhecimento dessa questão. Se você, inclusive, puder mandar detalhadamente para a gente, via nossas redes sociais e e-mail, se há um problema recorrente. A Volkswagen não falou nada sobre isso no lançamento. Não teve nenhuma alteração nesse sentido. O William Rafael pedindo para mostrar a câmera. Vamos mostrar, William. Vamos mostrar. Vamos fazer um bem bolado aqui. Isa, eu vou pedir para você filmar o logotipo. E eu vou engatar a ré. Vamos lá, gente. Está aí. É isso aí, né, Rodrigo? É uma câmera... A câmera está escondida no logo mesmo. Pois é, uma câmera multivisão. Ela, como nos Honda, é uma câmera única. Ela não tem mais de uma câmera aí. Só que ela consegue alterar o ângulo de visão. A gente vai mostrar isso daqui a pouco lá dentro. E ela fica embutida. A vantagem de ficar embutida é que ela não pega sujeira. Isso é uma coisa, Isadora, que eu não sei se você já teve esse problema. Câmera suja. Você descobre que a câmera está suja no pior momento possível, que é quando você vai manobrar. E às vezes com gotas d'água, né, de chuva e tudo mais. Eu acho que isso também ajuda, né? Exatamente. E eu não esqueci. O pessoal pediu porta-malas. Eu não esqueci de vocês, viu, gente? 586 litros de volume. É um belo volume para esse segmento. Eu vou entrar para mostrar esse ângulo multivisão que eu expliquei para vocês. Vou mostrar. Enquanto isso, a Isadora também está acompanhando. Pode... Podem mandar as perguntas. Perguntaram agora se já está à venda. Sim, já está à venda, tá? Já está disponível em todas as concessionárias Volkswagen. Olha, isso aqui que eu comentei. Para que serve isso? Por exemplo, esse modo de reboque. Se o carro tiver... Vou desligar aqui. Esse apito é porque o carro está com a porta aberta. Mas eu vou explicar aqui rapidinho. Se você está com um gancho de reboque, você seleciona esse modo aqui e ele muda o ângulo... Ele faz uma alteração virtual no ângulo da câmera para ficar mais fácil quando você quiser rebocar o carro. Agora eu vou desligar o carro para falar um pouco... Vocês estão vendo a tela desligada, né? Cheia de marca de dedo. Isso é um carro novo, gente. É um carro novo que rodou com poucas pessoas. Então, é um problema. É um problema de muito sistema multimídia. Mas é um pouco inevitável, né, Isadora? Infelizmente, não tem o que fazer. Pois é. Rô, eles estão perguntando aqui... Tanto o Iago quanto o Júnior, eles querem que repita quais são os itens de série que ele perdeu. Então, ele perdeu o Parque Assiste. Na verdade, ele perdeu como opcional, tá, gente? Era um equipamento... Eram só equipamentos opcionais. Eles estavam disponíveis na versão Highline na linha 2017, tá? O pessoal perguntou aqui... O Jonathan perguntou do consumo. Olha, Jonathan, o consumo no ciclo quatro rodas. Lembrando que esse carro é removido somente a gasolina. Na cidade foi de 9,7 km por litro e na estrada 13 km por litro. Lembrando que esse carro, como ele tem o modo Eco e por conta do câmbio DSG, ele permite o coaching, né? Que é o que eles chamam de roda livre, né? É o equivalente da roda livre antiga. Ele deixa o carro em ponto morto, em descidas leves ou em plano pra aproveitar a energia cinética do carro. Mas isso é feito de forma eletrônica. Vale reforçar que câmbio automático você não pode pôr em neutro com o carro andando, porque o câmbio não lubrifica. Ele faz isso de forma eletrônica. Não faça isso em casa com o seu carro. Ó, o Froelan tá participando bastante aqui, já tá na segunda pergunta, perguntando se a suspensão esportiva é a mesma do CC. Froelan, não. Ele tem uma suspensão convencional, né? Independente das quatro rodas. Mas ela não é ajustável. Mas, gente, pode perguntar aí. Pessoal perguntando muito do consumo. Perguntaram do motorização 2.0. Já pediram aqui. O Sidney pediu pra ligar os faróis. Vamos ligar os faróis, gente. Vou pedir pisador aqui. Segurar a câmera. E eu vou ligar os faróis pra vocês verem. Isso aí, Ricardo. Você tá pedindo pra ver a traseira, né? A gente já vai mostrar pra você. Então, vocês estão vendo aí, né? O DRL e... O DRL e... Maravilha. É... É isso aí, Ricardo. Como a gente comentou, né? Um sistema de farol adaptativo. Ele é capaz até de projetar uma sombra no carro da frente. Então, estão pedindo pra mostrar tanto a dianteira quanto a traseira, Rodrigo. Vamos mostrar mais uma vez? Vamos mostrar. Eu vou fechar o capô. Dessa vez, vamos fechar o capô direitinho, né? O contrário do que aconteceu na última live do E-Pace. Esse capô é mais leve. Ajuda. Então... Ele adota o novo design, né? Da nova linha de design da Volkswagen. Eu acho ele bem bonito, Isadora. Ele é bem marcante, né? Estão falando que o design dele é muito sóbrio, né? Bem característico dos CDs alemãs. Mas eu considero um carro extremamente bonito. É, eu também gosto bastante. O Jonathan perguntou aqui do tamanho do aro. Jonathan, esse carro, ele usa pneus Continental. Deixa eu puxar aqui na minha colinha. São pneus 235, 45, R18. O aro é de 18 polegadas, roda de liga leve. Em todas as quatro rodas. Ah, e uma curiosidade. O estepe dele também é de liga leve. O estepe dele é integral, exatamente igual às outras quatro rodas. Jonathan, você está perguntando qual que é a velocidade máxima. São 246 km por hora. Lucas Dionísio perguntou aí, Honda Accord de 2.0 Turbo ou Passat de 2.0 Turbo? Olha, Lucas, boa dúvida, viu? Lembrando que o Accord de 2.0, ele ainda não é vendido no Brasil. Ele já foi lançado nos Estados Unidos, mas ele não é vendido no Brasil. E se vier, provavelmente ele vai custar mais caro. A Honda, a gente vazou um documento aí essa semana, destinado aos concessionários, falando que o preço do CR-V vai ser de 180 mil. O Accord, historicamente, é mais caro que o CR-V. Então, o novo Accord deve passar aí dos 180 mil, então vai ser mais caro que o Passat. Então, assim, eu estou mais inclinado entre os dois a levar o Passat, apesar do Accord também ser nova geração. Então, estou pedindo 0 a 100 novamente, 0 a 100 segundo a fábrica, 6,8 segundos segundo o nosso teste. Foi 7,1. 7,1. Lembrando, né, que os números de fábrica, eles são obtidos em cenários ideais, né? Então, nem sempre a gente consegue se aproximar desses valores, mas com os carros automáticos, os controles de arrancada, está cada vez mais próximo isso. Pessoal perguntando, pedindo aí para ver as lanternas. Vamos lá, gente, vamos fazer mais um esforcinho aqui. Eu vou, a Isadora vai segurar. Vamos lá, gente. E eu vou mostrar as luzes. A Florian, você está pedindo para a gente ligar o motor, né? Eu já chego ali mais perto para te mostrar o som. Então, estão aí as lanternas. É isso aí. O pessoal pediu para mostrar. Na verdade, o Florian está querendo ouvir o barulho do motor, Rodrigo. Olha, eu vou te adiantar que você vai se frustrar um pouco. Esse motor, ele tem um ronco bem abafado para acelerar e para você esquentar e não ver. Vamos lá, Florian. Vamos lá. É isso aí, Florian. Atendemos o seu terceiro pedido, hein, Florian. Está participando bastante aqui com a gente. Vocês viram que o som é um pouco abafado? De fato, é. Lembrando que esse é um carro de luxo. O foco dele, ele anda muito bem, mas o foco dele não é desempenho. Então, cabe ao Golf GTI. Aí tem o ronco mais encorpado. Mas, gente, eu vou te falar. Ele anda junto com o Golf GTI, viu? São o Thiago falando sete marchas, seis marchas, Thiago. É automatizado, dupla embreagem. Mas é isso aí. O pessoal comentando aí. O Alé mostrando interior. Vamos fechar essa live no interior, Isa? Porque é justamente o que mudou. Lembrando, né? O Passat, ele continua com o mesmo design. Não teve absolutamente nenhuma mudança da carroceria. A grande novidade é essa central multimídia, que, gente, na prática, ela é de série. Então, o motorista, o proprietário do carro, ele não vai ter um gasto extra. Fechar aqui o teto solar. Vocês estão vendo que dá bastante reflexo. Então, fechar para vocês verem melhor. É uma central... Ela é bem bonita, né? Essa central, né, Isa? Ela é muito bonita. Realmente chama muita atenção. Mas eu considero que esse sistema, né, por gestos, ele... Se ele não fosse de série, ele seria facilmente dispensável, né? Não, com certeza. A intenção da Volkswagen foi muito boa. Eu, particularmente, gosto muito das centrais multimídias de fábrica da Volkswagen, tanto a linha Composition quanto a linha Discovery. A central Discovery, quem é fã de Volkswagen, não tem o Volkswagen, deve lembrar que ela já tem um sensor de aproximação, né? Então, quando você coloca a mão perto, ela já acendia aí a barra de comandos. Então, eles agregaram essa função esquerda-direita para avançar ou recolher as informações. Mas eu acho que... Eu achei válida, né, a atualização da Volkswagen, né, Isa? Dá uma palhinha aí do que a gente vai esperar pelo novo Golf, pela nova Golf Variant. Principalmente pelo layout, né? Exatamente. Pelo acabamento, por ter eliminado os botões físicos e tudo mais. É, a ausência de botões físicos me incomoda um pouco, né? O MyLink da Chevrolet nasceu assim e depois voltou a ter botão físico. O Fusion também tinha comandos sensíveis ao toque, como esse Passat, e perdeu. Agora são botões físicos. Mas aí é uma linha da fabricante. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Bom, lembrando que ele tem espelhamento, né, como os principais sistemas operacionais dos smartphones. Tanto o Apple, quanto o Android. Quanto o Android, no Android alto você tem a possibilidade, inclusive, de espelhar o Waze e tudo mais, o que o Apple CarPlay ainda não é possível. Exatamente. Isa, só pra gente encerrar aqui e responder as últimas perguntas. Aí o Fernando Raia perguntando o ar-condicionado é dual-zone. Fernando, ele é tri-zone. Ele tem três zonas. Você tem o comando aqui do sistema, mas você consegue controlar a temperatura, tanto nos bancos dianteiros quanto nos bancos traseiros. Tá vendo aí o ar-condicionado de três zonas. Jonathan Andrade perguntando a qualidade do som. É boa, é boa, viu, Jonathan? Mas o sistema da Ináudio, que era opcional da versão anterior, era melhor. É superior, sem dúvida. E o Froilan, a última dúvida é se ele é a tração integral. Não é, viu, Froilan? É a tração dianteira. Obrigado aí pelas dúvidas, viu, gente? A participação, Froilan. Realmente participou bastante. Exatamente. Agradeço aí a audiência. Continua ligado na gente. Se vocês tiverem mais dúvidas aí, elogios, sugestões, mandem pra gente. Nosso site oficial, nossa página no Facebook. Instagram. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção, viu? Grande abraço. Obrigada, pessoal. Até mais. Até.